E a Simone, da dupla da Quasimária? Ela passou por um perrengue no aeroporto, hein? Olha, eu não queria passar por esse perrengue. Ela ficou com a roupa rasgada no aeroporto, gente. O Pum foi tão forte assim? Arrebentou as calças, o Pum. Gente, ficou com a roupa rasgada, meu amor. Tem imagem aí pra gente? Quero ver. Tadinha. Quero ver. Que perrengue. Tem um VTzinho aí. Roda pra gente, professor. Alguém pisou na calça dela e rasgou. Depois foi a vez da blusa descosturar. O registro foi feito pelo marido de Simone. Que é isso? Essa bolsa, essa blusa, essa calça tá toda se consertando, né? Coitada da Simone! Quero dar uma dica pra ela. Muda a alfaiataria, né? Muito legal. Não, comprou em promoção, né, Judit? Parece a gente, assim, compra roupa em promoção já era. O legal da Simone é que ela é bem descontraída, não tem tempo ruim com ela. Nada é problema pra ela. Ela é tirassal de tudo. Mas assim que é bom, porque daí você leva um pouco a vida mais leve. Sim, com certeza. Tá tudo tão difícil. Mas ela é uma figuraça, com certeza se trocou depois, né? Ai, provavelmente ela tinha outra mala cheia de roupa também por ali, né? Olha, se trata de Simone, eu não duvido que ela tenha se trocado no meio do aeroporto. Nem aí. Não, e o louco foi, pisaram na calça dela e rasgaram. Imagina a situação. Ah, pisou aqui, rasgou, fiquei sem calça. Opa! Tchau, tchau!